Alô você, Maru Vivendo no Mundo. Se você estiver chegando agora nesse canal, esse canal é Maru Vivendo no Mundo. Estamos chegando aqui na entrada da cidade chamada Machados. Machados, Pernambuco. Machados. Vamos até a cidade, né? Vamos lá conhecer a cidade de Machado. É em cima da serra aqui, Machado, Pernambuco. Onde, pela primeira vez na minha vida que eu estou vindo aqui nessa cidade, não nego. Eu gosto de lugares assim, bonitos, altos, né? Levando até você no canal Maru Vivendo no Mundo. Alô você. Estamos subindo aqui uma serrinha muito íngreme. Aqui é a região da banana. 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 Pelo que eu estou vendo aqui foi feita essa... Foi feita esse... Essa asfalto agora há pouco, né? Realmente está muito novo. Muito bem conservado. Muito novo, muito conservado. Vocês... Toda a região aí, banana. E uma região alta dessa, né? Está aí, banana, água. A natureza é... É interessante demais. Região de Machado. O que é bom nessas nossas viagens é que a gente vai mostrando o local que você mora, tá? Olha, chega na cidade de Machado. Machado, Pernambuco. Tem um arco ali. Vamos passar no arco. Posto de gasolina na entrada. Seis e cinquenta e sete. Resilina. Bem-vindos a Machado. Bem-vindo a Machado. Bem-vindo a Machado. Bem-vindo a Machado. Vamos subir. Região de Serra aqui de Machado. Você que é aqui de Machado, se inscreve no canal. Faça com que o canal cresça. Você vai ficar em casa, ver a sua cidade, que eu estou divulgando a sua cidade. Você vai ver no canal. E você vai ver. E eu estou divulgando a sua cidade, ao mesmo tempo, divulgando o meu canal. Ajuda o canal a crescer. Cidade de Machado. Ao redor é cana de açúcar, não. Cana de açúcar também tem. Mas muito pouco. Agora o que tem mais aqui é banana. A terra está banana. Olha aí. Muito bonito. Região de Machado. Machado. Região de Machado. Região de Machado. Machado. Olha aí. Um Cristo bem-vindo à cidade. Um Cristo aqui na entrada da cidade. Muito bonito. Um Cristo bem-vindo à cidade. 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 Ousada, São Lucas. Ousada, feitura de machadas, gasolina, as flotas passam seguindo as montanhas, as flotas que está em cima da montanha e a cidade também, porque a gente está vivendo como uma questão no patô. A gente olha aqui de lado e fica só serra, só serra. Em Machados, Pernambuco, aqui. Deve ser o centro, vou matar ele na frente, de frente e volta aqui. Tem uma igreja aqui, as ruas muito apertadas. A cidade passa de novo em cima de uma serra, realmente, muito apertada. Chegamos ao centro da cidade. Vamos até ali na frente e volta e a gente vai até a igreja lá. Tchau. 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 Obrigado.